Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandhark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kindles e dessa vez trazendo um vídeo sobre o evento dados de sorte mas deixa a gente começar, eu peço que você já dê seu like, comenta aí embaixo compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo o Cassino do Rock voltou né, é o apelido que eu dei pra esse evento aqui dado já a sorte porque cara, ele é um evento mais ou menos, embora ele tenha sofrido algumas alterações que eu vou mostrar pra vocês, nas recompensas que foram muito boas é a minha opinião mas ele é tipo, ainda é mais ou menos porque gasta bastante gema pra poder chegar até o final eu não vou jogar ele aqui, porém, se você quiser jogar ele, eu vou só clicar uma vez se você quiser jogar ele, você pode assistir o vídeo, né, coloca o vídeo aqui eu vou deixar no link da descrição, vou também deixar no e-card que eu joguei ele em um vídeo meu então você pode saber como que funciona ele basicamente por esse vídeo aqui eu só vou mostrar as recompensas pra vocês e o que eu achei dessa nova modificação nele, né então, eu não vou lançar porque gasta bastante gema esse evento mas é bem viciante, se você começa, cara, você não consegue parar, tá ligado? não consegue mas, beleza opa, mais uma jogada gratuita aqui olha, passou de novo, que legal, né mano eu vou jogar, eu tenho chance eu tenho 8 chances eu vou jogar, cara, até não precisar gastar gema oh ganhei uma uma chave uma chave de prata 3 chaves de prata, né vamos jogar até não gastar gema eu jogo olha gastei de ouro agora vamos lá será que eu obtenho isso? ah não, o que é isso? hum, quase, mano, quase vamos aqui 5, 5 ah, droga vamos de novo ó, toda vez que eu desisto eu perco uma chance se você continua lançando com gema você não perde a chance tá, você continua lançando até ir prosseguindo aqui nos materiais então, como eu tô desistindo isso é ruim porque eu não consigo hum, eu perco muita chance e não consigo vários vários recompensas porém, se você não quer gastar gema como eu nesse evento é isso que você tem que fazer você tem que jogar e torcer pra que venha o item que que bata aqui nessa partezinha verde e você consiga se não, você vai ter que ficar lançando gema mas vou desistir de novo não vou gastar gema tá vou jogar aqui vem, vem, vem isso agora eu continuo ó continuo jogo novamente ah, passou passou desisto perdi a chance ó só tenho duas chances agora olha lá, velho olha o que eu consegui hum esse baú abra baú de relançamento do emoji maior ou seja emojis emojis que eu não tenho ainda né emojis anteriores que eu não possuo da coleção do ano 1 de rock é eu vou poder abrir esse baú e vou poder obter algum desses emojis tá então foi uma atualização bem legal que eu que eu achei também tem diskin da cidade vou mostrar pra vocês ah, passou mano que isso vamos opa boa cara se eu conseguir esse baú avançado velho vai ser muito bom por favor um isso dois isso velho consegui mano vamos continuar ah não ah não eu poderia resgatar caraca de novo mano era o que eu queria resgatar e eu passei o item velho que vacilo mano ah agora eu perdi ah não não faça o que eu fiz se você desistir você perde a recompensa que você adquiriu como eu queria aquele era pra mim ter resgatado só que não eu continuei jogando aí eu perdi o item e fui pro próximo tá ligado que bad mano vai 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 ah droga caraca mano não acredito no que eu fiz mas beleza é vamos lá eu vou ler pra vocês aqui as recompensas tá olha o que a Lilith adicionou de novo ah esse baú do emoji eu já li pra vocês aqui tem um baú de nome ou seja você vai poder obter uma placa de nome que você ainda não obtém dos eventos anteriores tá aqui também você obtém baú de quadro de avatar ou seja baú de avatares que você ainda não obteve anteriores tá passados ah deixa eu mostrar aqui pra vocês o de skin aqui cara não 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 é esse ainda esse é o de decoração é o de decoração é dos eventos anteriores cadê o de cadê 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 aqui 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 tá o baú de relançamento do tema da cidade ou seja os temas de skin né a decoração de cidade que você não obteve nos outros eventos né eventos passados você pode obter agora então falando a verdade eu queria obter se eu não me engano é esse doces ou travessuras que é o de infantaria que é esse aqui deixa eu mostrar pra vocês cara na minha opinião é uma das mais bonitas que já teve até hoje de infantaria essa daqui é não é gostosuras ou travessuras mas eu acho que é essa mesmo eu acho que é essa mesmo vou deixar eu ver se é a que eu tenho já tá vendo é essa mesmo é essa de infantaria gostosuras ou travessuras cara eu queria muito essa skin porque eu acho ela muito muito bonita muito muito mesmo mas como eu não vou jogar nesse evento eu não vou conseguir obter essa skin agora mas se um dia eu quiser essa skin eu vou precisar jogar nesse evento pra poder obter tá então se você quiser alguma skin aí é anterior que você não teve ainda você vai precisar participar desse evento e conseguir esse baú aqui das skins tá as recompensas que estão vindo são muito muito boas cara quatro quatro estátuas lendárias eu acho que quatro estátuas lendárias você consegue por um por uma quantidade de gema boa nesse evento tá a não ser que ela seja a última recompensa tá e se ela for a última recompensa cara vai ser meio vai ser meio tipo ruim né vai ser difícil de conseguir oito dias de aceleração oito dias de aceleração e três baús de escolha de material lendário isso aqui é muito importante tá porque fazer um material lendário só um só um custa muita coisa custa muito tempo custa muito material L épico então esse baú de escolha de material de nível 5 nível lendário é muito bom tá então tem vários outros aqui bons tem pacote de nove de épicos baús de escolha épicos tá então muito bom muito bom mesmo tem aqui o que eu acabei de desistir né que eu consigo aí o baú de material de escolha avançado né que eu acabei de desistir mas beleza a gente comete essas burrices aí sempre vamos abrir ali o baúzinho que eu ganhei de emoji vamos abrir o baú que eu consegui de emoji nesse evento cadê acho que tá aqui em outros o baú o baú eu resgatei ele não resgatei ou tá zoando que eu não resgatei cadê o baú eu não resgatei o baú não acredito cara eu não resgatei o baú eu acho que isso cadê o baú que eu peguei mentira mano enfim não tô achando o baú que eu achei que tinha pego ah eu não peguei eu passei o baú eu acho ou eu peguei tá aqui não tá cara eu passei o baú também mano eu passei o baú do emoji velho caraca eu passei o baú do emoji passei o baú dos materiais avançados que eu ia conseguir meu Deus velho que isso gastei todas as chances que eu tinha e não peguei as recompensas boas meu Deus mas beleza pelo menos o vídeo serve pra vocês não fazerem o que eu fiz nesse vídeo né mas no vídeo da descrição que vai ser sobre esse evento que eu competi por esse evento competi não que não tem outros jogadores não tem competição entre outros jogadores mas que eu participei desse evento eu consegui muitas coisas bacanas eu vou deixar na descrição e no link aqui do iCard então valeu muito obrigado e até o próximo vídeo